Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com o Dwight. Faz tempo que eu não trago o videozinho de Dwight, vocês tem pedido, já vi gente pedindo pra eu trazer o Dwight aí que eu nunca mais trouxe, tá bom? Então eu trouxe uma partidinha insana com ele e eu tô aqui com essa build, que é a buildzinha bem diferenciada e que eu acho que eu nunca trouxe aqui pro canal, tá bom? Uma buildzinha que basicamente eu consigo pular do gancho sozinho, eu posso entrar em armário pra fugir do killer, tá ligado? Então é meio que anti-tunelamento e uma buildzinha muito boa pra chases também, então é uma build excelente, velho. E ela consiste no decisive strike, tá bom? Que quando eu sou salvo do gancho, eu tenho um minuto que o meu decisive fica ativo. Caso o killer me pegue nesse um minuto, ele me derruba e me pegue, eu ativo um skill check e caso eu acerte esse skill check, o killer fica detonado por 5 segundos e eu pulo do colo dele, tá ligado? Esse breakzinho aqui é anti-tunelamento, caso o killer te tunela e foque em você e ele te pegar durante esse um minuto, você consegue escapar do colo dele e deixar ele detonado por 5 segundos, então esse break é incrível. Uma das táticas boas dele é você entrar no armário, porque o killer pode simplesmente derrubar e te deixar no chão, tá ligado? Mas aí você entrar no armário, ele é obrigado a te pegar, então foi uma das estratégias que eu usei nessa partida aí, foi muito bom. De verdade, tá bom? Vocês vão gostar, velho. Aqui eu vou com o Deliverance, que é exatamente como eu falei de pular do gancho sozinho. É garantido que eu consiga fugir do gancho sozinho, tá ligado? Mas pra conseguir ativar esse perk, eu tenho que salvar alguém do gancho e ser um hook safe, ou seja, o cara não pode ser pego depois de eu salvar ele, tá ligado? E aí se eu conseguir fazer um hook safe, esse perk ativa e a primeira vez que eu for pro gancho eu consigo pular dele sozinho. E pulando do gancho eu ativo o meu death size strike, tá ligado? Então, caso seja no final de partida assim, eu pular do gancho, eu vou ter meu DS, uso o DS e fujo, tá ligado? Então, é bem interessante. Mas depois que eu pular do gancho, eu fico um minuto sem poder me rilar, fico machucado sem poder me rilar, tá ligado? Então, mas aí não muda tanta coisa, senão não é um bagulho roubado nem nada não, não é bagulho ruim também. Não muda muita coisa e esse perk é excelente pra usar ele, mano, mas ele sim. Aqui eu vou com o Dead Hard, que é um perk de exaustão. Exaustão significa que depois que eu uso ele eu fico exausto. Como ele é o V3, eu fico 40 segundos exausto, tá ligado? Mas aí eu ativo um, eu dou tipo um boostzinho pra frente. Ele é usado pra você escapar da porrada do killer, chegar em um pallet mais rápido, chegar em uma janela mais rápido, tá ligado? Mas eu só posso usar ele quando eu tô machucado. Só machucado que dá pra usar esse perk, tá ligado? Então ele é tipo uma segunda chance esse perk, é muito bom, velho. E aqui eu vou com o Iron Will, tá bom? Que eu não gemo quando eu tô machucado, esse perk é bom pra loopings. Porque se tu correr em volta de paredes assim pra tentar ludibriar o killer, ele não vai saber onde você tá, tá ligado? Porque ele não vai te ouvir, então esse perkzinho pra mim é um dos melhores pra survivors disparado assim, velho. E aqui sem mais nem menos, vamos com a nossa lanterninha roxa, porque não tem como não usar, né, velho. E com as duas baterias pra ela poder durar mais tempo. Por isso que a gente consegue cegar o killer depois de um stun, quando ele for pular uma janela. Ou até mesmo salvar alguém do call do killer, então pode funcionar muito bem, velho. Então é isso, gente. Bora pra partida. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Quem que é o killer? Ele tá de mori, tá bom? Ele tá de elemento mori, ok? Quando o Fernando não vira é porque é mori. Pode ser outra, mas é... A chance de ser outra é muito baixa. Eita, já tá vindo o demônio. Por que será que tá... Ah, esses spirits. E eu tava pensando em tirar o Iron Will, hein. Juro que eu tava. Juro? Tô nem brincando. Tô nem que eu não falava. É uma spirits. Ai, meu Deus, o bus. Pior que eu acho que eu tomei, mas, né. Não, não, não. Tomei nada, não. Ela deu a volta, né? A lenda. Agora eu fui tirar, sair da visão dela? Vou correr retão pra cá, mano. Olha esse mapa, velho. Caiu o pior Macmillan que podia ter caído. Ela tá rodando lá sozinha ainda? Santa! Meu amigo. Meu. Cadê ela? Eu não quero saber, não, filho. Eu não posso ser a primeira chase e nem... Meu ginders. Era só o que me faltava. Eu não posso ser visto primeiramente. Acaba logo o exposed. Ela tá com... Sola assombrada. Hunted Ground. Qualquer coisa que vocês chamem aí. Ela tá com isso. Eu não posso cair na primeira vez, senão vai acabar a minha deliverance, velho. Tá, tá indo pra longe. Ela não tá usando o poder por algum motivo? Que coisa estranha. Aí, aí, aí. Vai entender, velho. Ih, pegou o Bill, mané. Tá, eu vou salvar esse Bill. Eu vou salvar esse Bill. Mas não vai ser do Gunch... Não vai ser do... Do Colo, não. Vai ser do Gunch mesmo. Vai. Vai acabar essa Pemba já, então. Ela conseguiu pegar o total de uma pessoa. Ela se deu bem, na verdade. Quer pegar uma pessoa com isso já é bom, já. Mas eu preciso salvar ele em segurança. Ok? Precisa ser no Hulk seguro na vida. Não, você não vai pular na minha... Cadê eu tô fugindo na minha cara, velho? O otário. Era pra ter deixado na tela de trago. Ela vai voltar aqui, ô boboca. Acho que tá certo. Nice. Deliverance ativo. Caso eu vá pro Gunch, eu posso pular dele. Só bora, mano. Vamos fazer esse geraldo aqui, então, Bill. Bora que não foi nenhum ainda. Eu tô preocupado, que quando sou eu de killer... Se eu ficar parado um minuto, porque eu tenho que fazer alguma coisa... Quando eu volto, eu já tenho os quatro giradores feitos, já. Então, vocês não me irritam, eu não faço girador, velho. Beleza, amiguinho. Bora, já foi ou já? Só bora. Já não, né? Ainda, mas ok. O que os outros dois estão fazendo, se ela não tá com ninguém? Eu vou chamar ela pra Chase, então, vai. Ah. Ela achou alguém, o cara que quebrou aquela palitinha ali. Eu não sei que o cara seja um boboca, né? Porque eu não duvidei nada. Eu não duvidei nada, velho. Cadê ela? Ela tá com o cara, ela pode crer. O que você mesmo tá fazendo, velho? Ela perdeu o cara de vista, a lenda. Vem cá, eu vou chamar ela pra Chase, mano. Ela tá perdida, velho. Preciso fazer o que ela se acha. Pronto, se achou. Bora, Spirit. Ih, nossa, já gastou ali, mano. Pua, tia, guila, merda. Pua, tia. Oh, meu Deus. Vamos ver a luz vermelha. Tá bem safe isso aqui. Ih, meu Deus. Zewall, Zewall, mano. Ela não veio em mim, não. Ela foi no outro cara ali. Foi ele que fez ela dar esse hit. Meu Deus, a lenda. Tá, tomou um hitzão. Beleza, só bora. O cara foi o gerador aqui. Eu vou ficar seguindo pra salvar na lanterna, mano. Essa mina não vai enganchar mais ninguém, velho. Mais ninguém, velho. Só vai me enganchar no final. Olha, confia? Confia? No final eu ir pro gancho e aí fugir no bagulho. Aí ela me derruba, aí eu uso o DSG. Aí, aí, aí. Aí, aí. Aí, aí. Toma, amiga. Beleza. Eu falei que você não vai enganchar ninguém. Ela não vai enganchar ninguém. Só eu. Ela vai vir em mim, não. Ela vai vir na Clodet mesmo, né? Pode crer, velho. Saber que ele ia pegar pra janela era bem óbvio. Clodet, se ela ficar aqui, ela vai morrer, mano. A Spirit pítica, mano. Toma uma de game rapidinho. Aí, aí. A gente tem o gerador, viu? Só pra eu não falar que eu não faço objetivo, mano. Ele é 11 de repair, mano. Confia em mim, velho. Pô, confia em mim, mano. Eu faço gerador, velho. Era aí também, né, mano. Nossa, ela já tá tacando. Ele aqui, enquanto isso, né? Why not, mano? Ela quer muito a Clodet. Eu não sei o que ele tá indo tancar, velho. Perda de tempo, Toma. Nossa, ela não pegou ela. What the fuck? Ela errou o hit. Ah, linda. Ela me viu, mané. Vai sobrar pra mim. Eu tenho que vir aqui antes dela me ver. Não me viu, não me viu. Você não me viu, você não me viu. Nossa, ridícula. Vai, cega. Vai, vai, vai. Eita, pera. Não, body block. Body block, velho. Tá bom. Eu falei que ela não ia enganchar ninguém. Eu erro, velho. Eu erro na minha fala. Corre pra caralho agora, filho. Corre pra caralho, velho. Será que ela vai dar a volta? Ah, não, né? Beleza. Fecha de voltzão de bobeirola. Essa minha tá fazendo. Ela vai ficar camperando, velho. Ela vai ter motivo pra camperar. Isso é bem triste. Eu não posso deixar ela ter motivo. Vou salvar ela. Beleza. Bora. Ela vai ficar camperando aqui. Eu prefiro salvar o cara logo. E ela vem em mim. Pronto. A não ser que ela não vem em mim, né? Nossa, ela vai ficar... Tô nelando o cara lá, tadinho da Claudete. A Claudete fez nada pra ela. Eu que fiz alguma coisa pra ela. Tinha que vir em mim, velho. Eu achei que ela não ia vir em mim. Eu achei que ela não ia na Claudete. Eu achei que ela ia vir em mim, tá ligado? Eu achei que foi gerador, mano. Por enquanto eu vou fazendo aqui, velho. Precisa de rio, velho. Ela tá muito nelando, velho. Me rila, amiguinho. Precisa de rio, mano. Mais importante que gerador um pouquinho. Só um pouquinho mais importante, velho. Eu não sei. Porque o Dwight tá ali pra solar na tela. Só que eu não confio no Dwight, velho. Mesmo assim, é bom eu ser rilado nessa vida. Será que a menina vai... Nossa. Nossa, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ai! Não, não, não. Não, tu dei, não. Sai fora. Sai fora. Tu sai fora. Tu sai fora. Beleza. O Dwight tá por lá, mano. Aqui já vai acabar, velho. Ela vai pegar, Claudete. Não vai ter jeito, não. Me rila, amiguinho. Melhor ele me rilar mesmo. Só que se ela não pegar, vai ser nice. Que eu vou ficar por lá enchendo o saco dela, velho. Perturbando a parte dela. Tô vendo que ela não tá usando o poder. Em nenhum momento ela usou o poder, né? Nem a favor dela, tipo, de ficar parada e tal. Que isso, mano? Ok, agora eu vou rilar ela, vai. Nice, perfeito, velho. Deu certinho, mano. Só bora. Eu fiz de propósito. Pra tomar o hit mesmo e correr e rila ela, tá ligado? Fiquei tentando de bra... Eita, sobrou pra mim, mano. Ela sobrou não. Ela quer muito aquela Claudete. Meu Deus, velho. Sai da Clau-Clau. Tadinha da Clau-Clau, velho. Tadinha da Clau-Clau. E ela usou o poder. Agora ela usou. Agora ela usou. Se for pra pegar alguém, ela usa o poder, né? Tá no Palis. Aí eu quero ver. O que que esse Duaio está fazendo? Vou ficar quietinho, velho. Quietinho, quietinho, quietinho. Se ela pegar, ela toma. Deixa que você não me viu, por favor. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Tomei até um cagasse. Se eu estunar ela. Se eu estunar ela, é sucesso. Não, eu usei. Olha, eu tô exausto. Eu tô exausto. Ah, não, velho. Eu não acredito. Não era pra isso ter acontecido. Era pra rilar ela. Usar a Dead Hard e rilar ela, mano. Não, eu vou ficar em cima dela. Ah, ela pegou ela, mano. Eu não acredito que ela pegou a Clau-Clau. Gente, velho. Eu tentei, Clau-Clau. Eu tentei, Clau-Clau. Me rila, amiguinho. Vai, vai que dá tempo. Vai, que dá tempo. Vai, eu confio. Vai, vai, vai. Eu uso a Dead Hard. Vai, vai. Ui! Corre pra carai. 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 Salve, amiguinho, ali. Beleza, ele bateu... Ela bateu no... Ela vai vir em mim? Será? Não. Ela vai na Claudete. Ela vai na Claudete. Tadinha na Claudete, velho. Não, Clau-Clau. Não, Clau-Clau. Morreu, aqui não tem nada pra ela Nossa, ela usou dead heart, cipá Eu não tô nem aí Eu cheguei numa fase da minha vida que eu não tô nem aí pra nada Mano, não existe isso Não é possível Não é possível, mano Não é possível Como é que ela abriu esse armário, velho? Tudo bem que eu fui rastro até lá, mano Já tinha sumido o rastro, não? Eu vou ficar em cima da Claudete Ela vai me pegar, mano Ela vai me pegar Eu tô em cima da Claudete Rila, Claudete Pelo amor de Deus Rila, Claudete Em nome de Jesus, mano Ai, meu Deus Não, eu vou ficar em cima da Claudete, então Não, fica aqui, querida Fica aqui Não é pra ela te pegar, não, mano Essa Claudete não vai morrer Ela não vai morrer, velho Preciso me rilar, mas Não, não Claudete Ela pegou a Claudete Olha isso, mano Agora você me heal, não, querido Ah, não Double heal, então A Claudete morreu, velho Não, velho Não acredito, mano Ela tunelou muito essa Claudete, velho Eu tô em revolta, velho Eu tô em revolta social, velho Eu tô em revolta social Pra essa Claudete, mano Tadinha Eu fiz nada pra Spirit, velho Ela tinha que me tunelar, velho Ela não falou na Claudete, mano Eu que fiz alguma coisa pra essa Spirit, velho Ah, tá Achei que o build tinha destruído o gancho Tá, agora eu vou ficar nesse cara aqui, velho Meu amigo Não é possível Não é possível Ai, ai, ai Ah Tomei na Jurupeida 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 Tomei muito na Jurupeida? É, tomei um pouquinho só na Jurupeida Ah, já reload o build, né? Esse build Unbreakable Que delícia Ela não vai vir em mim? Ah, vou fazer gerador então, filho Vou fazer gerador, mano Cadê gerador? Ela achou o build de novo Ela achou o build de novo Build tem um Sprint Bush Não vai pegar ele por enquanto Não é possível, velho Todo mundo que eu quero salvar Ela não deixa, mano Que otária Eu tô aqui, velho Ela pegou pra lá Por que que eu não tô ali? Ao invés da Aqui Ah, meu Deus do céu Pelo menos se eu for pro gancho Eu posso pular dele sozinho Ainda tenho Decise Será que ela vai ficar campeando ele? Eu acho que sim, né? O Dwight podia tá fazendo G, né? Não podia? Tem um gerador aqui, mano Enquanto isso eu vou fazer Enquanto ela campeara o cara ali, pô Fazer gerador, não sou bobo Aqui tem pallet de tudo, caralho Vou ficar aqui suave Fazendo meu gerador, mano E o Dwight que sobe Ele não tá machucado? Ele não tá machucado mesmo Meu Deus, ela tá vindo aqui? Não, ela tá camperando Ela tá camperando Ela quer camperar, velho A gente tem que dar um double blind, né? Se eu tivesse em call com alguém Combinar double blind E salvar o cara, velho Ia dar muito bom Ué, ela tá vindo aqui? Ok Ok O que ela tá fazendo? Oh, meu Deus, mano Ela deu o bracinho de dinossauro, velho Ela deu o bracinho de dinossauro Por que ela deu o bracinho de dinossauro? Ai Nossa senhora Quem precisa de resilence, mano? Agora é hora de lupar a Z-Wall Não tô nem aí, velho Chegou um momento da minha vida Que eu não tô nem mais aí, mano Ah não, tem a Z-Wall, caralho, velho Aqui tem uma palha de chovão É nela Eles estão desesperados Pra acabar gerador, mano Vou ficar aqui quietinho Quietinho aqui Ninguém vai me ver aqui, velho Só ela Caralho Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Nice, nice Bora doete Ele tem ali não Nice, nice, nice Corre pra caralho Corre pra caralho, velho Nossa, eu vou piscar muito no tempo Nossa senhora Toma, velho Ai, velho Eu dei low vault sem querer Eu dei low vault sem querer Meu amigo Bracinho Ah, ela tá usando Meu amigo Bracinho, bracinho, bracinho Beijo, miguinha Beijo, miguinha Cadê o gancho Cadê o portão Cadê o portão, meu irmão Cadê o portão O portão Tá ali, ó, tá ali, ó Tá ali, tá ali, ó Corro pra lá Corro pra lá Tá, tá, tá Tá safe, tá safe Eu vou abrir essa pembela, mano Eu vou abrir essa pembela Vocês vão ver Vou abrir essa pembela E agora Ai, ai Toma Ai, meu Deus do céu Ai Nossa, ela tem no edge Por isso que ela tá muito rápida Meu Calma, não tem gancho aqui, velho Não tem gancho aqui, calma Agora faz tipo que ela chegou tão rápida em mim, velho Carai Cara, eu acho que não tem gancho, velho Eu vou me relar enquanto isso, mano Eu vou me relar enquanto isso Ela tem Mori Ela tem mori, mano Acabou meu plano do The Size Meu Deus, calma Eu tenho um Deliverance O The Size que não vai funcionar Eu tenho que entrar no armário Caso eu pule do gancho, velho Meu Deus Isso aqui tá muito perigo Ele tá abrindo outro portão, tá, velho Tá, 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 tá Meu Deus A bicha tá rápida, mano Meu amigo Tá abrindo os armários tudo Pode crer Ele tá abrindo outro portão Espero que ele não abra de fato, né Tá, ela me pegou Aqui tem gancho, será? Pô, se não tivesse seria incrível, mano Mas deve ter, velho Deve ter um ganchinho pra cá Não deve, não Nossa Tá, destruiu o Noed Beleza, perfeito Tem um ganchinho ali, né Triste Só tem um gancho Tá perto da porta Eu posso fugir sozinho, mano Eu posso fugir sozinho, calma Só que ela tem Mori, velho Já tô vendo que a resolução disso Vai ser o Mori, velho Já tô vendo Calma, eu tenho que esperar A hora certa pra usar A hora certa Ele tem que abrir O Bill tem que abrir aquele portão O Bill tem que abrir aquele portão, mano O Bill tem que abrir aquele portão Calma, calma Eu ia usar agora Eu ia usar agora, velho Eu ia, eu ia, mano O Dwight tem que abrir aquele portão Dwight, abre aquele portão Em the name of Jesus, man Isso, ele tá abrindo Ele tá abrindo Tá, 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 tá Essa é a hora Essa é a hora que eu saio Goodbye, my lover Goodbye, my friend We have Bill 1 We have Bill 1 for me Nooo Não Não, 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 não Não, não, não Calma, calma, calma Vai dar tudo certo Ah, ela tem Mori Ela tem Mori Não, eu vou tomar Mori 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 Ela vai pegar o cara Ela pegou o cara Ela pegou o cara Meu Deus do céu Não, Bill Não, Bill Ela vai muito me dar um more, velho Ela não vai enganchar ele, mano, eu tenho certeza Ai, 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 vamos embora, vamos embora, carai Ai, 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 não, 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 não Ai, 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 não, 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 não Vai dar tempo, vai dar tempo, ela vai me dar amarelo, vai me dar amarelo Ela me pegou Eu errei, certeza, absoluta Eu não vou fugir sem o meu Bill Não vou fugir sem o meu Bill Meu Bill, meu Bill, meu Eu não queria fugir sem o meu Bill, mano Meu Billzinho, velho, eu não queria Era o meu Billzinho, mano Meu Billzinho, meu amigo, meu parça Vamos fugir dessa pimba, vamos fugir dessa pimba Mano, se o Bill fugir, eu já tô feito Se o Bill fugir, eu já tô feito, mano O Bill foge, sabe por que aquele Bill foge? Porque ela não tem gancho, velho Eu só quero que o Bill fuja, é só isso que eu quero Mais nada, mais nada, velho, mais nada Eu vou até me matar aqui O Bill precisa fugir, velho Não, 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 não Se o Bill fugir, a minha missão tá concluída O Bill fugiu, é isso, é isso O Bill fugiu, eu tô feliz, tá ligado? Tá valendo, eu salvei o Bill, velho Eu fico mais feliz de salvar tudo do que fugir, mano É isso, foi bom, foi bom, velho Ai, meu Deus, GGzão, mano Será que ela vai xingar a gente? Xingou, xingou, xingou? O Bill falou, Duarte, you are my hero Ele falou, Duarte, você é meu herói Love you Ae, cara, eu tô feliz, mano Quem fugiu, caralho O bagulho é salvar os amigos, velho Então é isso, gente Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? Foi bem divertido de jogar, mano Muito legal de assistir também E espero de verdade que vocês tenham gostado, tá bom? Fala aí nos comentários se você quer que eu traga mais vezes aí Essa buildzinha que é bem divertida de usar Quando ela dá certo, ela tá incrível Ela meio que deu certo essa partida Deu certo até, vai, conseguimos Conseguimos pedir do gancho Conseguimos usar o DS Então deu certo, mano Tá bom? Fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o video Me deixar um comentário E se inscreve no canal se você não for inscrito Beleza? Eu vejo você no próximo video Um abraaaço E se inscreve no canal